Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério e neste vídeo vou falar sobre um concurso público, é uma oportunidade aí para quem quer prestar concurso público na área da gestão, gestão escolar. Estou falando aqui do concurso público de Carapicuíba, que abriu um edital, já tem um tempinho, mas está com inscrição aberta ainda, então a prefeitura de Carapicuíba aí abriu o concurso na área da gestão para os cargos de coordenador pedagógico com 53 vagas, 53 vagas também para diretor escolar, diretor pedagógico uma vaga, supervisor de ensino 10 vagas e vice-diretor 8 vagas, somando 125 vagas iniciais, em colaboradores concursos tem o texto que eu fiz a respeito, tem também o edital deste concurso, mas eu vou comentando aqui alguns detalhes, por exemplo, coordenador pedagógico, são 53 vagas, você tem vagas para as pessoas com deficiência, três vagas e vagas reservadas às pessoas negras e hipossuficientes, cinco vagas. O salário inicial é de R$ 5.954 para 40 horas semanais. Para ser coordenador pedagógico há um requisito, qual que é o requisito? Você ter o curso de pedagogia ou ter a pós-graduação na área da educação, com 360 horas, no mínimo, e possuir pelo menos quatro anos de exercício na função docente. Então, quatro anos em sala de aula. A taxa de inscrição é de R$ 29,00 para todos os cargos. Eu achei a taxa de inscrição muito barata para todos, porque pelos salários, uma taxinha de R$ 29,00 é bastante interessante. Diretor de escola está com salário de R$ 6.870,00, também 40 horas semanais. Todos eles, 40 horas semanais, na verdade. Você tem também uma vaga para diretor pedagógico. O diretor de escola são seis anos de exercício e função docente. Então, coordenador pedagógico, quatro anos dando aula. Diretor, seis anos dando aula. Diretor pedagógico, então as pessoas também têm o curso de pedagogia, mas aí, esse precisa de dez anos no magistério, e desses dez, pelo menos cinco tem que ser na função de suporte pedagógico. Coordenador, diretor, então este já tem um requisito mais completo, vamos dizer assim. Supervisor de ensino, são dez vagas, né? O salário é de R$ 8.015,99. Precisa ir também da pedagogia ou a pós-graduação, e aí precisa possuir pelo menos oito anos de exercício em função docente. Então, o supervisor de ensino não exige que tenha passado pela gestão escolar. Já pode entrar direto, mas precisa de oito anos em sala de aula. E, por fim, o vice-diretor, com salário de R$ 5.954,00, também 40 horas semanais, precisa de pelo menos quatro anos de função de professor. Para quem está interessado, ou acabou de se interessar por esse concurso, professores, ou quem está prestes a entrar como professor, de repente pega os que têm quatro anos, até o concurso homologar, até chamar, e também as pessoas que têm entre um ano e dois, três, ou quem já tem o tempo completo de docência, e está interessado nesse concurso, as inscrições são feitas exclusivamente pela internet, pelo site da RBO. RBO, que é uma banca organizadora, assim, até interessante, não é ruim, não. RBO. As inscrições já começaram dia 27 de março, e vão até o dia 26 de abril. Então, tem praticamente quase, quase até o final do mês, para você conseguir fazer a sua inscrição. As provas aí estão previstas para o dia 26 de maio, no mês que vem, 26 de maio. E o que vai ser cobrado para todos os cargos? O que eu vou cobrar? Vai ser uma prova objetiva, mais uma prova de títulos. A quantidade de questões são 15 questões de língua portuguesa, e 5 de matemática. Então, na parte geral, de conhecimentos gerais, você tem 20 questões, e 20 questões de conhecimentos específicos do cargo. Aí tem a referência bibliográfica mais para baixo. Se você quiser ver o edital do concurso completinho, está lá no blog, é só descer lá e baixar, tá bom? Então, são 40 questões no total. Aí será aprovado no concurso, quem acertar, pelo menos a metade da prova, tá? 50 pontos. As provas serão em horários distintos para alguns cargos. Então, abre a possibilidade de você fazer duas inscrições. Por exemplo, diretor escolar, diretor pedagógico e supervisor de ensino. A aplicação é A, provavelmente de manhã. E, à tarde, vice-diretor e coordenador pedagógico. Assim serão divididos aí os horários das provas. Então, você pode fazer inscrição em dois cargos. E a prova de títulos? Essa parte, eu achei assim, que pode dificultar um pouco, fazer com que as pessoas não enviem títulos. Quem tem um título, pela dificuldade que é, porque tem só para o Sedex. A RBO não tem um link, igual a Unesp, outras bancas organizadoras, tem um link no site que você envia o documento por lá. Não. Aqui, você tem que tirar a cópia. Não fala em autenticar, pelo menos isso. Então, não tem, não precisa fazer a autenticação. Mas, tem que ser para o Sedex. Eles colocam o endereço lá, tudo, você tem que enviar. Bom, eles aceitam o valor unitário de doutorado. O doutorado vale três pontos. Só aceita um. Um envio. Que aí está três pontos. Valor máximo. Mestrado. O valor unitário é de dois pontos. Só dá para enviar um, porque o valor máximo para mestrado são dois pontos. E pós-graduação, cada uma vale um ponto. Dá para enviar duas, porque o valor máximo são dois pontos. Então, o máximo que o candidato pode atingir em títulos são sete pontos. Acredito que é isso mesmo. Em doutorado, mestrado e duas posses, você consegue aí sete pontos. É o máximo que consegue na prova de títulos. Você tem mais os cem pontos da prova objetiva. E qual que é a validade desse concurso público? A validade de dois anos nebando, que é o concurso público em regime externo. estatutário. E, no meu entender, é uma grande oportunidade, obviamente, para quem já trabalha em Carapicuíba ou quem trabalha ali nas regiões próximas. Os salários não estão ruins. Eu achei interessantíssimo. Você tem aí, para quem tiver possibilidade, que já trabalha na gestão, já tem experiência, tem o cargo de diretor pedagógico que paga mais de nove mil reais. O salário do diretor escolar, 6.870 é interessante, não achei ruim, não. E sobre a Duca, por exemplo, é 6 mil. 6 mil, se não me engano. Então, Carapicuíba pagando 800 reais a mais. Até mesmo, o vice-diretor está com um salário interessante, 5.954, mas o porém disso, qual que é o porém? O porém é que todos esses cargos são para trabalhar 40 horas semanais. Você precisa avaliar se vale a pena. De repente, você é um professor que trabalha 30 horas semanais, mas que já tem acúmulo de pontos na casa, já tem títulos, já teve uma progressão, de repente, você indo para a gestão vai ganhar menos se você comparar as 30 horas com 40. Então, tem essa questão. Mas para quem quer ter experiência na gestão escolar, eu acho uma excelente oportunidade. Eu andei observando o edital desse concurso, pensando, provavelmente, eu faço a inscrição para vice-diretor. Se eu for fazer esse teste, a carga na manga, são 4 anos. Então, se eu passar mais ou menos ali, eu sei que para a carga de gestão não é igual o cargo de professor, que tem muita rotatividade, mas, por exemplo, se eu tenho vice-diretor com 8 vagas, para abrir mais vagas, talvez não seja um processo tão simples. Agora, para a diretor escolar, para quem tem o tempo ou está perto de fazer os 6 anos, são 53 vagas. está ótimo, está com bastante vaga aí. E coordenador pedagógico também, 53. Esses dois vão chamar um número interessante logo de cara, já no primeiro ano. Então, é isso. Quem tiver interesse, acessa o blog lá, dá uma olhada no edital do concurso, e lá tem o link da RBO para fazer a inscrição. Então, o vídeo é sobre isso, esta é a oportunidade que eu trouxe a vocês. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!